E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos entrar num assunto bem interessante, talvez um novo mistério pra vocês aí que é amante de mistérios, easter eggs, essas paradas que são sempre legais dentro do game, coisas aleatórias né, ela não acrescenta nada no seu gameplay, mas que é muito interessante. O Michael, pai de família, saiu da sua casa pra investigar esse assunto que se trata de dinossauros, você acredita que os dinossauros vivem um dia? Eu sinceramente acredito. Bom, dentro do game tem algo que fala sobre o assunto, mais precisamente sobre fósseis de dinossauros, você sabe que foi descoberto alguns em vários lugares que indica que eles viveram nessa terra moleque. bom, dinossauro é muito interessante cara, filmes trazem muito público, o meu sobrinho é super fã de dinossauro, eu também não é a toa que eu joguei um jogo chamado Ark Survival Evolved, joguei muito esse jogo, muito mesmo, eu praticamente virei um escravo desse jogo. bom galera, sem churumelas, pra que a gente dê início a esse vídeo é necessário ir na casa dele, o cara mais inteligente, mais louco também e cheio de coisas que é o Lester, mano. O Lester é um cara que sabe de muita coisa, de muita coisa mesmo. Já falou de Nicole Bellic, na sua casa tem foto do CJ. A gente precisa ir lá pra que a gente dê continuidade. Então eu vou pegar esse carrito aqui e vamos lá na casa do Lester. É uma coisa que vocês aí podem me ajudar depois que eu finalizar esse vídeo. Talvez encontrar esse tal fóssil de dinossauro, então bora lá na casa do Lester. Bom galera, estamos aqui na casa do Lester e eu tava pensando aqui numa parada desses últimos anos aí em relação ao GTA. E muitas pistas de easter eggs que já foram descobertos, foram encontradas, que a Rockstar deu pra gente encontrar depois que o easter egg foi encontrado. Estranho, né? Tipo a queda do disco voador lá no mar. Ou seja, havia uma pista que mostrava onde ele caiu a respeito do fantasma do Jock Crowley, se eu não me engano. O fantasma da mulher, da esposa dele. Eu fiz um vídeo recente falando sobre isso. Ou seja, pistas que a Rockstar deu e depois de 4 anos que a gente encontrou mais um easter egg, já foi encontrado há muito tempo. Esse daqui pode ser mais um. E eu vou explicar pra você o porquê, velho. Bom, a gente tá aqui ó, na casa do Lester, tem muita coisa aqui na casa dele. E se você prestar atenção, vocês vão ver que tem ali umas tiragens de jornal ó. E aqui a gente pode ver, eu acho que com essa câmera aqui a gente pode ver melhor. Aqui você pode, né, tirar conclusões de muitas coisas ó. Tem algumas coisas aqui que o Lester grifou, alguns assuntos. Bom, como esse daqui eu não... Ó, tem outros jornais aqui ó. Tão vendo? Ó. Tem muita coisa que a gente pode... Ó, Los Santos, os jornais de Los Santos, ó. Tem outros aqui. Ó, outros aqui ó. Tem vários jornais aqui, não sabemos de qual época que é. Mas vocês podem encontrar esses jornais aqui na casa do Lester. Ó. É... De alguns assuntos. Mas se você chegar a esse montinho aqui, você vai ver isso aqui ó. É... Dinossauro... É... Dinossauro... Dinossauro... Nossa, eu vou falar errado, velho. Só tô vendo. Eu acho que eu já vou falar com ele traduzido, mano. Ó. Vocês podem ver. É... Dinossauro... Eu não sei se é assim que se pronuncia. Fosseis found em Los Santos. Rude. É... Traduzindo. Eu traduzi aqui no Google Tradutor. Mas depois vocês podem traduzir se tiver errado. Tá dizendo assim. Fóssil dinossauro encontrado em Los Santos. No... Tá dizendo capim no Google Tradutor. Mas provavelmente é mato. Certo? Então como vocês podem ver aqui, na casa do Lester tem esse jornal. Isso indica... Tudo indica que realmente um fóssil de dinossauro, galera, foi encontrado aqui no jogo. No... Como é que eu posso te dizer? No universo do GTA. No universo aqui onde eles vivem. Você sabe que anos se passaram. Teve um ano lá que o... Que o Brad morreu. Então muita coisa aconteceu. E a Rockstar abrange, né? É... Uma vida real. Então tudo indica... Tudo indica... Que... Um fóssil de dinossauro foi encontrado na cidade, mano. Cara... Eu vou ser sincero com vocês. Se eu sair aqui procurando pra esse fóssil... Eu acredito que eu não vou encontrar. Por quê? Tá dizendo que já foi encontrado. Eu não sei se quando... Um... Eu não sei como é que chama o arqueólogo. Eu não sei muito bem esses caras que procuram isso. Que encontram isso. Normalmente quando eles encontram... Eu acho que eles pegam a ossada e guardam. E levam pro laboratório. Não vão deixar lá naquele local. Então é muito difícil a gente falar assim... Ah... Vamos procurar aqui e vamos encontrar esse fóssil. Mas... Isso aqui é uma pista, galera. É uma pista. E eu vou explicar pra você porque isso aqui é uma pista em relação... A um easter egg do jogo. Cara... Ó... Los Santos Meteor. Meteor? Dinossauro. 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 Fóssil de dinossauro encontrado em Los Santos. E aqui tá a matéria. Você viu que... Tá grifada ali. Ó... Dizendo que foi encontrada na cidade. E eu acredito que isso aqui deve ter sido encontrado em relação a alguma construção. Não dá muito bem pra gente ler o que tá escrito aqui, ó. Talvez você que quiser aí, ó. Tem aqui uma imagem aqui do local, ó. Tá vendo? O que que a gente poderia... Não dá pra ter uma noção de qual é o local. Você vê que aqui é bem desfigurado, mano, ó. Não tem... Não tem como a gente... Sabe que com o celular a gente consegue ver melhor? Vamos ver se a gente consegue ver ali. Se... Se dá alguma pista. É... De um possível local. Talvez com o celular a gente consiga ler mais alguma coisa. É muito... É muito complicado. Peraí, peraí. Vamos vir aqui um pouquinho pra trás que eu tô muito em cima e não tô conseguindo enxergar. Aí. Beleza. Ó. Não dá pra ler muito bem a localização, né? Ó. Tá muito ruim, cara, de ler. Tá muito ruim de ler. Mas essa imagem aqui... Sei lá. Se vocês quiserem ficar olhando e 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 tentando encontrar essa imagem... Eu faço outro vídeo no local aonde foi encontrado esse fóssil de dinossauro. Cara, que insano. Bom... Pra gente finalizar esse vídeo... É... A respeito desse assunto... Tem mais um local aqui que fala a respeito de dinossauro. E a gente vai fechar o vídeo no local que todo mundo já sabe, todo mundo já viu, todo mundo já conhece. Eu já mostrei aqui no canal. É uma parada bem antiga. Mas, como eu disse, eu acredito que seja uma pista pra galera ter encontrado essa parada. Ó. Mais ou menos aqui... Nesse ponto aqui, ó. Ó. Nessa rua aqui. Eu vou... Eu ia dar um TP pra lá. Mas... Vamos usar essa câmera aqui. Então, galera. Vocês... É... Me ajudaria a encontrar talvez esse tal lugar onde foi encontrado esse fóssil. Tá falando capim, velho. Eu não sei se a minha tradução tá correta, né? Também. Ó. Nesse... Nesse caminho aqui. Tem uma coisa bem interessante. Eu até traduzi aqui no meu celular pra falar pra vocês. Ó. Tem essa escrita aqui na cidade. E você observa que tem um dinossauro. Acho que é um bruntossauro que tá ali, ó. E... Se a gente for traduzir, eu não sei se essa tradução ela é correta. Vocês podem traduzir aí e deixar aí na descrição também. Na descrição não. Nos comentários. Pra quem mais manja de inglês. Então, eu traduzi aqui só pra gente ter uma noção. E quer dizer assim, ó. Sonhar. Um impossível sonho de um planeta de fogo. E... Um dinossauro com uma cela. Se não é para mim... Quem ame? Não entendi isso aqui que ficou assim. Quem ame? É uma pergunta. Terra espacial sobre a população significa quebra de uma ordem. A árvore furtífera é uma mentira. Eu não sei se eles estão se referindo a... A... Ao gênese da Bíblia, né? Porque... Ali tem a árvore furtífera, tal. Eu vou entrar nesse assunto, tal. Mas a Bíblia não fala dos dinossauros, né? Que houve, que existiam os dinossauros e tal. E normalmente quem acredita, pelo que eu vejo assim, quem acredita que os dinossauros um dia existiu, estuda sobre isso, não acredita na Bíblia, velho. Não acredita na Bíblia. Se você for pesquisar sobre o assunto, sobre pessoas que acreditam nisso, eles não acreditam na existência que a Bíblia, tal. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas isso aqui deve fazer sentido em relação a isso. Não vou entrar em detalhes, até porque o país, praticamente 99% são cristãos e acreditam na Bíblia. Então eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas vocês podem ver aí que tem isso daqui. E para a gente finalizar a respeito de uma pista de um easter egg em relação a um possível encontrar um dinossauro ou coisa parecida. Poderia até tentar aqui procurar, velho. Mas eu acho que vai... que não compensa. Ó. Vamos aqui, ó. Olha só o que tem aqui. Isso aqui seria o quê? Hã? Isso aqui seria o quê? Hã? Já tô falando. Ó, Dinata. Isso aí já mostraram, já falaram isso aí. É óbvio que eu sei disso. É óbvio que eu sei que isso aqui já foi mostrado, já foi falado. O que seria isso aqui? Peraí que eu vou morrer na água aqui, mano. Será que seria uma pista? Eu tô invisibilizando. Eu tô... Ué. Será que isso aqui seria uma pista da Rockstar pra gente encontrar isso aqui? Hum? Eu acho que esse que tá falando no jornal foi encontrado e não vamos encontrar. Mas pode ser uma pista pra esse, galera. Eu não sei se existiu dinossauro marinhos ou se isso aqui foi um dinossauro que andou na terra ou um dinossauro por estar no mar. Não sei, velho. Você tá se referindo a isso aqui. O que você acha que esse esqueleto aqui seja do quê? É de um dinossauro, mano. É de um dinossauro. É óbvio que é de um dinossauro. Ó. É um esqueleto de um dinossauro. Qual a espécie de dinossauro? Não sei, mas é bem grande, né? Os dinossauros, segundo os que os estudiosos falam, é que eles são bem grandes. O Megalodon, ele viveu na época dos dinossauros, né? Que era um tubarão gigantesco. Mas, galera, em relação ao que tá na casa do Lester, na minha opinião, é mais uma pista de um easter egg que já foi encontrado, ó, há muito tempo. O que vocês acham? Vocês acham que existe ainda um fóssil na cidade? Você acha que o que tá falando lá na casa do Lester em relação a esse fóssil aqui que tá no fundo do mar? Não sei. Só sei que isso aqui é louco, moleque. Vale o seu like, o seu favorito. Eu vou ficando por aqui porque eu curti demais esse vídeo. Obrigado, galera, por assistir. Até uma próxima. Ah! Pra gente finalizar o vídeo. Eu já falei do surto de zumbi? Já ouviu falar do surto de zumbi? Tem vídeo no canal falando sobre isso. Assiste lá que tá bem legal. Já viu a teoria da morte do Nicobelic? Tá aqui também no canal. Beleza? Então, até uma próxima aí. Fui! Fui! Fui!